E aí, o que eu estou falando é um carinha. Parece que não estou caso verdade, mas não vai ser. Para cá, eu estou falando que é uma coisa muito importante. E aí, a minha é um bom dia. Eu não estou falando que é uma coisa que eu estou falando. Eu me escuro de novo, que é uma cena, é, dentro de um sol. Eu estou feliz, porque ele está disponível em alguma tala. Eu estou falando que ele está disponível. Obrigada. 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 Aquela coisa oculta do olho humano Vingar de Leviosa Usa para levitar e controlar objetos Ok, então como que a gente faz pra chacinha dessa mulher que não tem? Eu li o livro inteiro de retiços, ok Poções mágicas Ok, então a gente vai precisar fazer Verita Heron, a poção da verdade Poção da verdade? Ou seja, é o soro da verdade Procriedades, ingeriu as gotas O Maron entrou lá Ele vai ter que falar a verdade Tem que ter que deixar O botão de resféx da tentação O que ele vai ter que ler se eu for na poção O que ele vai ter que ler se eu for na poção O que ele vai ter que ler? Ok, tem a preparação, colocar água no cladeirão Colocar fogo no cladeirão Colocar água antes de acender o cladeirão Depois acender o cladeirão Depois acender o cladeirão Depois use a pena de horóris Depois cuidadosamente Pegue os dedos e clico Com certeza Sem salvinho Finalmente Finalmente Apenas as humanas Ai que Deus amém Cavaleiro sem clima Há muito tempo atrás O cavaleiro perdeu o problema E morreu sem recuperá-lo Conta a lenda Que o cavaleiro habita pelos palácios Colocou Estou usando um brazão O pseudo-escribo vai poder recuperar a 1 Por 50-50 curfários Ok, então acho que o cavaleiro使 Toronto Ginza vai precisar de um brazão É isso A gente vai precisar de um brazão para ele Acobada ou não encontrada? A sua filha foi na casa Quanto a lenda tanto a 3 Com o coalic accred... O peitismo é 4, o peitismo oferece o músculo. Quando a boca está repetizada, o peitismo não poderá pegar nada. O peitismo deverá colocar o segundo peitismo, naturalmente franches. Ele deve colocar alguma coisa, mas deve colocar. Assim, peitismo é tipo um estante.